Fala aí pessoal, beleza? Se a gente começa o vídeo agora, mais um vídeo pra vocês Vídeo novo de Zula, mano, dessa vez aqui é um vídeo marotamente Só abrindo os baralhos aqui que eu resolvi abrir Vamos abrir aqui o baralho de ano novo e o baralho de diamante Aqui, vamos começar pelo baralho de ano novo Galera, vamos abrir aqui e já vamos ver o que Vem pra nós, galera, vídeozinho bem rapidamente Vamos comprar uma unidade aqui já Comprando e abrindo Vai vir um lendário, hein? Lendário pra começar o ano Quando a gente... Ah, vim uma rara só, só uma rara E ah, mano Nem, é inútil, inútil, véi Vamos que vamos, vamos comprar mais um de ano novo, galera Vamos comprar mais um aqui, cara, tem que ir Uma lendária, né, cara? Pelo menos uma lendária, mano Pelo menos uma lendária, velho Dois raro Da Glock e da Uma silenciador de um sem arma Ué, entendi Beleza, cara Uma lendária só, mano, mais uma, mais uma Mais uma Só uma lendária, cara, só uma lendária Só isso que eu peço Dois... Três raras, mano Da Aug E da... Ah, mano Só inútil, velho Vamos abrir aqui um... Vamos abrir um diamante, galera Um diamante agora que vai dar sorte O diamante sim, vai vir uma lendária Vai vir uma lendária e um diamante Uma lendária e um diamante, vamos lá Nossa, velho Não veio nenhuma rara, velho Nem rara Ah, meu Deus, mano Mais um, galera, mais um diamante Cara, só deu ruim isso, hein, mano Só deu ruim, velho Três raras Cara, nem um lendário, mano Nem um lendário Olha, WP, velho Silenciador para WP, velho É da hora, mano Que é muito, muito bom Então é basicamente isso, galera Peço a curtir o vídeo, cara Abrindo baralho de novo aí Baralho de diamante, cara Não vem nada lendário ainda, mano Mas é aquele vídeo marotozinho Mas é aquele vídeo maroto Só queria abrir os baralhos mesmo Queria gravar para não ficar Abrindo, tipo, sozinho Fora a Vialone, então Gravei, é nóis Tamo junto Espero que você curtiu Deixa o like, é nóis Valeu, clã Tamo junto É nóis Tchau 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 Tchau